Olha só, quem está no... O Rastito! Assim não vai, Wilson. Olha, foi cara cagada da porra, moleque. E aí, bem-vindos a mais um Cartito. Ai. Agora o Rádio está tentando, porque eu já morri muito pistola. Você está nervoso? Você ficou nervoso? Você ficou bravo? Não, eu não estou. Eu quero bolachinha. Você quer comer bolacha? Você trocou a Vitória por bolacha? Uhum. Isso aqui eu aprendi com você. A Vitória Secret. Isso aqui eu aprendi com você. Muito chato, mano. Ele está usando uma baita... É. É o Esodíaco. O Sigma nunca tem o mesmo design, né, nos jogos. Ele sempre muda a armadura. Não dá para saber como ele é por causa disso. Oh, fuck. Eu acho isso bem bosta, na real. Como ele é de verdade? É, porque cada hora ele dá de um jeito, saca? Eu acho que só do... Porque no... No anime... Do... Do X... Do Mega Man X, mostra ele antes de ele virar o Sigma vilão. Uhum. Ele é bem parecido com o do 1 mesmo, mano. Da primeira forma. É. Nossa, agora eu não sei o que ele é. Acho que isso aí é só a mente dele, né, mano? Tipo, ele é como se... É como se... É como se enxerga, sei lá. Como ele se enxerga. É, é um carecão engraçado. Careca ridículo. Ele era o general do bagulho, né, mano? Ele mandava na porra toda. E o Marvel vs. Capcom... É... 4, lá. O vilão? Não lembro. Saiu o trailer, ainda não lançou ainda. Não vi ainda. Como que você não lembra o bagulho que nem lá existe? Eu não lembro dessa porra. Saiu o trailer, o Marvel vs. Capcom 4, o Infinite, lá. Ahn. Ele fez fusão com o Ultron. Caralho, que merda. Aí eles vão... Estão dominando os mundos lá. É bom essa vitória alternativa pra dar uma relaxada, né? Olha... É o Marvel vs. Capcom, né? Feito pra ser zoeiro. Pra ser exagerado, é absurdo, né? Oh, caralho. Meu Deus do céu. O Marvel vs. Capcom é legal, cara. Eu gosto. É algo zoeiro, exagerado. Eu gosto porque é muito colorido e dá pra fazer uns combos ridículos, enfim. É... 99 hits! Uou! Olha essa música foda. Eu jogo você no alto e no chão e te subo e te bato e tipo... Esse é uma merda pra competitivo, mas pra criança é legal. É. Eu acho muito engraçado... Os jogos da Marvel antigos de luta, que eram muito estilo anime, né? Os jogos modernos agora que estão bem estilo HQ. Porra, me fudei todo. Mas é movimentação estilo anime. Que merda. Você chegou aqui uma vez com muito mais HP do que eu. É? É, mano. Tô chegando pior do que você. Você é o melhor jogador do que o Wilson. Eita. Eita, cuzão verde. Não é muito não. Aposto que os menininhos do comentário que falam, eu jogaria isso de boas. Acho que são melhores. Vocês são melhores do que a gente. Vocês são jovens, têm reflexos rápidos. São jovens. E vocês têm 300 horas livres pra treinar. Já pensaram nisso? Que vocês têm horas livres? Que o nós aqui não tem? Na cidade já tá afetando. É, mas já tá... O desempenho. É bem isso, mas é verdade. Tipo, aqui minha próstata não funciona mais. É, meu saco não funciona direito. Meu pinto não funciona legal. Tô fazendo merda! Ele tá atrapalhando toda vez. É, droga. Você viu que é ruim que ele te bate por trás, às vezes. Ai, meu Deus! Pô, é muito chato desviar. Nossa, eu tenho que dar o dash. Eita, porra! Caralho. Que merda, velho. Tô muito irritado com isso. É melhor você ter continuado. Você tá vendo mó bem. Difícil, né? É, você ter passado, mano. Agora você desaqueceu. De outro merda aqui. Mega Man! Vem, Sigma! Derrotarei você! Toda rainha do deserto. É, ele toda rainha do deserto é um idiota, tá ligado? Ele é tipo o Piccolo. Ele tira a coisa nas costas pra ficar mais leve? É, ele tira um... Eu acho engraçado o design dele nas cutscenes do Mega Man X4. Porque ele tem um braço verde, uma perna azul, o outro amarelo e a outra perna vermelha, saca? Ele tem... Ele é bicolor. É, ele é cheio de cor, velho. Ele é mó feio. Ai, que merda. Não acredito. Droga. Tá bom. Aí mesmo, ele é mó brega. Branco, preto, roxo e verde. Os caras que estavam fazendo design do bagulho estavam muito com preguiça, tá ligado? Estavam com muita preguiça de trabalhar. Fizem qualquer merda. É o Sigma, mano. É o boss final. Faz um negócio bonito, porra. Nunca entendi qual é o Sigma direito. Por que a galera gosta tanto deles, ó? Mano, acho que ninguém gosta do Sigma como vilão. Eu acho que o pessoal gosta tanto do Mega Man que ignora o Sigma, tá ligado? É. Eita, porra. Acho que seria mais legal... No Marvel S.C. Eu acho que seria mais legal o Dr. Willis se juntar com alguém da Marvel. É, ia ser muito foda. Acho que seria muito cômico. Acho que seria muito engraçado. Ia ser muito mais divertido. O Dr. Willis fazendo um upgrade no Ultron, sabe? Mano, se você... Isso acho que seria muito mais engraçado, né? Se você ver um top 10 vilões, nunca vai ter o Sigma. O Sigma não é carismático. É, não, não. Ninguém gosta do Sigma, na real. Ninguém gosta. Ah, o nosso Sigma não é o melhor vilão de ninguém. Ele é o maior bosta. Ele não tem nada. Porque, tipo, no Marvel S.C. Um novo lá, aparece o Sigma e o Ultron conversando numa sala, ó. Aí eles fazem uma fusão. Não sei se é fusão. Acho que é fusão que eles fazem. Sei lá que porra. Eu não sei como é que foi. Aí o Ultron fica todo esquisitão. Acho que seria muito mais engraçado se fosse o Dr. Willis e o... Ele encontrasse o Ultron e o Dr. Willis fizesse um upgrade no Ultron, sabe? Acho que seria muito mais engraçado. Tipo, um Ultron com uns detalhes de Mega Man clássicos, sabe? E ele fosse super apelão. Super fooddaço, né? É. Acho que seria engraçado. Seria cômico, sabe? Um lado bem cômico no bagulho. Tô melhor no bagulho agora. Meio HP, meio HP. Mas o Marvel vs. Capcom Novo tá mais puxado pro universo cinematográfico dessa vez. Mas já tá bom, né? A gente tem personagens da Capcom lá. Doido, clássico, né? É. O Marvel vs. Capcom 3 é bem puxado pro quadrinho. O Marvel vs. Capcom 4 é mais pro... Pro cinema. Pro cinema. Tem que fazer dinheiro, né, cara? Tem que fazer filme, meu filho. Tem que fazer din-din. Boa. Opa! Mal quadrado ele. Tem pouco polígono. Ah, ele tem polígono quadrado. Caralho. Que estranho. Por que será? Vou usar um e-tanque aqui, mano. O Zé é bom pra treinar, daí. É. Ele não... Olha lá, ele usa polígono quadrado. Se é que é uma imagem real do frame e coisa dele. Caralho, mano. Acabam ser esmagado aí. É fudido, né? Nossa, moleque. Tô... As do espaço. Ele é fácil, mano. Mano. Eita, pô. Pior chefão. É só uma imagem PNG no fundo. Umas coisas voando na tela pra você desviar. Olha que otário. Apesar que os Doutor Willis também eram assim no Nintendinho. Se brigavam com o background, na verdade, no Nintendinho, né? Ah, eita, pô. Caralho, que isso? Isso aqui é fudido. Que isso, mano? Ah, ele fica me seguindo, morda. Isso é um Dirtail. Caralho, mano. Tô muito tempo. Não, por mim, até usa outro coisa quando você... Outro tanque. Mas dá pra você quebrar essa mão, não dá? Usa tanque? Acho que eu devo usar. Ah, fica bater nela. Ah, usa, foda-se. Usa essa porra. Deixa eu morrer tanto mesmo, de novo. Porque você volta e fica ganhando tanque de volta. E, ó, que GG. Caralho, mano. Filho da puta. Nossa, ele pisca a tela inteira. Dá um puta flashizão. Ataque epilético. Filho da puta, que isso é uma mão que eu balanço o berço. Esse Sigma foi feito no Seca Saturno. Porque ele usa o polígono quadrado. Vai morrer! Ao invés de usar triangular. Vou! Tá. É a última coisa dele? Ele é muito fácil. Você ia passar essa última forma, mano. É só isso. Ah, se eu usasse os dois tanques, eu teria que conseguir. É, você teria que conseguir. Por isso que eu falei que você ia conseguir. Ele é muito fácil. É muito estúdio. É sem graça, até. De verdade. É só isso? É só isso. Eu falei que você ia conseguir. Você não acreditou em mim, cara. É. Uau. Foi bem mais fácil mesmo que eu parecia. É. Nossa, eu acho... Eu amo essa imagem. Essa é a imagem do Mega Man, que eu mais amo. Eu acho isso lindo. Você gosta dele, mas você gosta dele morto. Eu usaria isso aí de... Eu vou trocar hoje pra... Capa do Facebook. Isso daí é... O Zero, ele sempre perde a perna e o outro pedacinho. Mas o mamilo tá interesse. Esse mamilo é muito resistente, mano. Ele perdeu um mamilo só. Olha o tamanho da mão dele. É muito engraçado, velho. Todo fudido. Olha só a necrofilia. Por que que o Zero morreu, sendo que a gente foi mal bem? Eu não sei por que ele morreu, mas acho que foi uma explosão do bagulho, né, mano? Qual é? É. Eu falo que ficou uma cabeçona de Sigma, tipo assim. Isso também é bonito, mano. Ai, meu Deus! Deu um tirinho final. Deu um tirinho fudido. Mas é o Zero, tipo assim, mano. Macaco e trozapou. O canhão dele que não serve pra nada. Se liga. É, esse canhãozinho bobo. Canhão merda. Ele... Aí no X6 ele tá morto. Você tem que extravar o Zero. É, tem que extravar. E o Mega Man tá usando a espada do jeito muito merda. Olha lá, o Sigma de verde. Sigma verde. Ele era mais colorido no X4. Ele era, ele era tipo fudidão. É que o Sigma encontrou o Zero, enquanto o Zero era do mal ainda. Ah, foi? Ah, foi mesmo. O que ele tá falando? Vai devagarzinho, cara. Ah, tu boas. Eu não tenho ideia. Aperta aí. Eu tenho um pesadelo recorrente. Olha lá. Fazendo aí. Essa vez é a minha figura que aparece. Dessa vez é a minha figura que aparece. A minha imagem que aparece. Eu vejo. Eu finalmente peguei o significado do sonho. O que? O que? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Esse é aquele que já... Aí, aquele que destrói os Replos. É o Zero. É o Zero. É o Zero. É o Zero. É, tá certo, cara. Ele era o cara que matava todos os robozinhos. Eu entendo, eu entendo tudo agora Ele era o Maverick Supremo Oh, meu Deus A menininha, aquele What a fighting for What a fighting for Ele ainda tem bad vibe por causa dessa menina É isso, mano Me desculpe Desculpe, então E o Sigma? O Sigma, ele pega o vírus Quando ele quebrou o... Porque eu acho que o Zero Ele tinha o vírus do Dr. Willy E o Sigma pega... Pelo que eu me lembro Era roxo o símbolo do Zero aqui E quando aparece... Não, o Zero tá lutando, lutando, lutando No X4 Aí fica roxo o símbolo do Willy E quando o Sigma dá um soco e quebra Ele pega o vírus do Willy, mano Será? É isso que acontece no X4, eu tenho certeza, mano Me desculpe É possível Eu tenho de morrer Pra restaurar a paz Mas agora tudo vai ficar... Na verdade, Mega Man X A história fica tudo em volta do Zero, né? Porque ele era pra ser o principal, né, mano? Era pra ser o principal, né? O Zero aí A Capcom não deixou Tá aí, acabou o Mega Man X5 Uuuuuh Um abrajo Mano, é da hora, Mega Man Eu gosto demais Mega Man Zero só se redimiu no Mega Man Zero mesmo Que daí ele é o único herói que sobrou E não tem mais o X pra ajudar ele Cara, tipo... Porque eu lembro muito que, tipo assim No Mega Man X4 Eles tão lutando naquele galpão lá no Soca Soco É Aí o Zero fica pistola com o símbolo do Dr. Willy assim Um Supremo Ele vai se ouvir um Supremo Acho que porque o Zero Ele é igual o Mega Man Que ele pensa por conta própria Só que sem o vírus Ele ia ser bobão Ele ia ser bobão, entendeu? É tipo o Android 1718 Então... Então o Mega Man deu muita sorte Desse acidente ter acontecido É verdade Então ele tem que matar o Zero E o Zero ia ser muito mais pica Do que o Sigma É verdade Porque o Zero mata o Sigma É, exatamente É, mano Essa é a Lori Lori Ram, Mega Man X5 E esse cara que ressuscitou Esse general aí Eu não entendo Ele não tinha morrido, mano Ele não ressuscitou Ele é outro E é outro Você montou outro Esse carinha do canto aí O Jocling Ele também era No X4 Ele era um cara amarelo Ele era o Sigma disfarçado Algo assim Ah, era isso mesmo Aí esse daí é o outro É tipo É só substituir a galera do outro mesmo Por qualquer porcaria É Mas essa mina Fica até o final, né? E aí, você gostou do jogo? É, eu conheci É O Mega Man X é legal pra grama Só que é bem mais fácil que o 4 mesmo É bem mais Chefões são bem bobos Eu acho que você fica apavorado, cara Porque você sofreu muito no X4 É, deve ser Mas é bem Cara, eu acho que tipo assim A minha tática do Mega Man é Pega os Itank Aí você fica morrendo, morrendo, morrendo no boss Aí quando você estiver quase matando ele Sem usar Itank Aí você começa a usar pra você passar Ah, sim Essa é a tática, entendeu? Olha a foto da baleia bugada lá Toda zoada Vai ver nada Só o queixo, velho Parece que não tem nada, na real Parece que só tem a parte de baixo Toda zoada Eu acho esses boss muito merda, velho Mas é isso aí, mano High five da zerada aí Yeah Porra É nóis Tem coisa depois disso aí? Hã? Tem coisa depois disso? Eu sei lá, velho Eu gosto dos meus créditos Não sei se você gosta Não dá pra acelerar Não dá pra zerada Não sei se tem imagem depois disso Mas é isso Ah, tem sim Tem sim Tem? Tem, tem uma imagem depois disso Então beleza, então Então vamos continuar vendo Vamos ficar vendo e conversando com o Mega Man Os da outro, o Tanaka Dá um biscoito pra mim, pelo amor de Deus Acabou, tem que abrir esse aqui Porra, vou abrir o biscoito Os Tashi, o Tanaka e os do Shiro Nakimoto aí, ó Nakimoto Será que tem um João? Nunca tem um João desenvolvedor Então, porque eu lembro que o Sigma do X1 era difícil pra porra Mas é que os caras não sabiam fazer jogo, né? Muito desequilibrado, velho Não, sabia, sabia Só que era mais tarde Porque na época do Mega Man Do Mega Man clássico e os primeiros X Era aquele mini, né? O jogo é caro E não cabe muita coisa na fita Então eles tinham que fazer o jogo difícil Pra durar bastante tempo E o consumidor ficar feliz Porque ele compra um jogo que dura bastante Mas na verdade o jogo dura pouco tempo Mas eu acho Que o consumidor fica mais feliz Quando ele consegue terminar o jogo Sim E ao mesmo tempo não Porque Se o jogo Ele dura bastante tempo De jogatina Ele recebe notas melhores E é mais Indicado Tipo Ninguém vai querer comprar um jogo Que o vendedor fala Ah, esse jogo demora Sei lá Uma hora Sabe? Mas eu acredito muito no fator replay Entendeu? Sim, mas não tem como fazer fator replay Nessas coisas pequenas De antigamente Entendeu? É, antigamente Então Aí também, ó Esse que é diferente Ah, tá Aí Na época do Play 1 Eles podiam fazer mais coisas Só que Eles ganham a nota super alta, mano Queriam Hã? B S S S S S Por que o X recebeu o B? Porque ele foi um bosta Ele nem jogava Em duas horas aí, ó Easy Easy, cara Foi O zero Tem até o espacinho dele Pra ficar junto com o Mega Menor da Capcom Né? Antigamente Ele não tinha esse prazer não Ele tem tetinha agora Ele sempre teve tetinha Eu gosto desse tetinha dele verde Era Esse jogo é de 2000, caralho Que jogo velho Quer dizer, velho barra novo É Eu achava que ele era de antes 98, 99 Eu fico triste porque Tem uns gráficos estranhos desse jeito É muito estranho É muito bizarro, tá, cara Fodido Fodido O X6 é de 2001, então Por isso que o X6 tem uns efeitos especiais Ele é um dos últimos jogos Que você lançou no Play 1 Mas enfim E no próximo episódio Que acho que será Até, vero Goodbye Waterfighting 4